Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, é a padroeira do Brasil venerada na Igreja Católica. A Arquidiocese de Teresina realizou a festa da Mãe de Deus neste 12 de outubro. As comemorações iniciaram bem cedo. Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, celebrou uma missa no Centro Pastoral Paulo VI. Veneramos a Nossa Senhora como sinal daquela que com fé, com o coração inteiramente unido a Deus, nos ensina a fazer o mesmo. Dizer um sim permanente ao Senhor, para também vencermos nas lutas da vida o mal que nos cerca. Ao término da celebração eucarística, os fiéis seguem comemorando a encaminhada pela Avenida Frei Serafim, levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida até a Igreja São Benedito. Nesta edição, a festa da Mãe de Deus apresenta o tema Eis aí, tua mãe. Jesus nos entrega Maria como sua mãe, como minha mãe. Por isso é que nós homenageamos e festejamos com muito carinho, porque ela é a Mãe de Deus, mas é nossa também. Esta sétima edição foi coordenada pelo padre Fábio Fernandes. Uma alegria imensa, uma equipe maravilhosa que preparou este momento para toda a igreja de Teresina. E estamos muito felizes com esta sétima edição da festa da Mãe de Deus, que já é calendário certo na nossa igreja e na nossa cidade. Os fiéis acompanham as celebrações de Nossa Senhora Aparecida com muita fé. Para eles é um momento importante de reflexão. É uma data muito importante, porque relembra toda uma história na vida cristã, do ser humano. E esse momento é um momento de reflexão, um momento para a gente parar e refletir a vida espiritual nossa, como é que está. Então é muito importante esse momento. Eu sou muito devota de Nossa Senhora, tanto dela como Nossa Senhora peço socorro. Eu participo sempre e todas as caminhadas eu participei, todas.